Atenção, todos os sons a seguir foram feitos a partir de vozes. Esse vídeo é contra-indicado para pessoas de bom gosto. Ameada, não consigo ler as letrinhas miúdas. Chega aí, Cirilo. Segura esse swing. Enquanto isso, eu chamo aqui o Fabiano Boca de Cavaco. Marcelinho Boca de Tuba. E o Rafinha Boca de Fogo. Simbó! O Natal nesse ano tem tudo pra ser gostoso. Sua boca na minha doce tentação. Vou perdendo a linha, chego em seu pescoço. Transbordando de amor nosso quarto cheira a emoção. O nosso amor vai subindo na noite feliz. Feito uma estrela de luz no céu, brilhando sem parar. O nosso amor é do jeito que eu sempre quis. Meu amor, esquece o Natal, o que eu quero mesmo é te amar. Vem chegando a emoção, me levando à amplidão. Vem, meu amor, que eu tenho que te beijar. Vem chegando a emoção, me levando à decisão. Vem, meu amor, que eu tenho que te beijar. Vem chegando a emoção, me levando à decisão. Vem, meu amor, que eu tenho que te beijar. Aplausos